Pra se divertir, o seu mundo é aqui Pra comprar e ser feliz, o seu mundo é aqui Toda hora, todo dia, o seu mundo é aqui Um mundo de opções no Buriti Chegou o Buriti Shopping Rio Verde Seu mundo de opções pra comprar, pra passear, pra se divertir num só lugar Vem! Um mundo de opções é Buriti Um mundo de opções é Buriti Shopping Rio Verde